...e depois de ficar em casa, então ela não tinha como ir com as mulheres para pegar água. Ela está esperando o momento certo para ir pegar água. Ela está esperando a hora certa para ir pegar água. Isso quer dizer que mesmo as mulheres não irem com ela, e mesmo elas não irem com as mulheres, ela não vai deixar sua casa sem água. Ela não vai deixar sua casa seta. Ela não vai deixar de vazia, vazia e sem água. Ela não está se importando com quem não vai falar com ela. O problema nosso é que nós vivemos a intuição de quem vai falar conosco. Se falar, eu me alegro. Se não falar, eu vou ficar triste. Se falar, eu vou dar glória. Se não falar, eu vou dar glória. Essa mulher está aí dizendo assim, ei, aprenda comigo. Mesmo a sociedade não falando comigo. A minha casa não vai ficar sem água. A minha casa não vai ficar cega. Eu vou falar minha frente.